Olá turminha que acompanha o canal Parque do Brasil me leva tá tudo bem com vocês estamos na rua Célia Domingues aqui no Parque Secap divisa aí com Macedo Vila Barros na região de Guarulhos para levar até vocês mais um vídeo em nosso canal e aqueles que nos acompanha meu muito obrigado pela sua companhia aqueles que tá chegando pela primeira vez no nosso canal seja bem-vindo bem-vinda ao canal Impacto Brasil me leva e olha só que bacana pessoal passando aqui para registrar mais um vídeo em nosso canal passamos pela região do Sesc aqui no bairro do Macedo e lá no alto nas proximidades do comecinho da Avenida Tiradentes na cidade de Guarulhos Avenida Tiradentes que sai aqui dessa região e vai até a região central da cidade estamos falando de Guarulhos aqueles que não me conhece meu nome é que eu sou Machado estamos passando pela faculdade e mais à frente o Sesc essa aí não é o Sesc só tem as plaquinhas indicando o Sesc mas o Sesc fica mais à frente olha só é porque nós estamos passando aí na nossa direita e ele fica aí ó mas tem bastante alimento para ele ou seja não passa mal né pessoal tá bem alimentado vamos pegar para a nossa direita e aqui a rua Guilherme Lino vamos mostrar mais um trechinho da nossa cidade olha só que bacana aqui a nossa direita nós temos lá no fundo a região do aeroporto de Guarulhos olha só pessoal que vista muito bacana fizemos uma live desse alto aqui o nosso suporte deu aquela dor de cabeça mas foi a primeira live que nós fizemos eu vou mostrar um pouquinho aqui do alto lá o fundo o aeroporto internacional Guarulhos vou puxar no zoom aqui para vocês verem só olha só vamos ver até quando nós consegue está ele olha que bacana esse aqui é o aeroporto internacional Guarulhos está quase praticamente aterrissando na pista voltamos com o nosso zoom normal olha só e lá mais ao fundo nós temos a linha do trem vamos ver se consegue passar algum aqui para mostrar para vocês olha só olha só olha só essa aí a linha do trem que era parte toda suspensa estamos com 3 minutos e 47 segundos no nosso vídeo aqui e olha só pessoal que bacana essa região aqui ó vamos ver se nós consegue mostrar algum trem ali chegando ou saindo e lá o fundo ó aqui embaixo ó e nós temos a estação a rodoviária e a estação tá vindo um trem lá atrás vamos ver se nós consegue pegar ele pegar ele mais de perto e olha só e esse alto aqui venta bastante e estamos com o zoom da câmera em 3.8 e ainda não tá no máximo ainda mas é só para mostrar para vocês lá o fundo a serra da cantareira e olha só que bacana que aqui ó lá o fundo da serra da cantareira e vamos lá vamos ver se nós consegue a passagem do trem ele está parado lá embaixo na estação e vamos ver se nós conseguimos registrar lá no fundo ó essa linha aí é a linha suspensa do trem ó estamos na nossa com a nossa câmera e 6.7 e 6.7 o zoom olha só não sei como que vai ficar as imagens para vocês aí mas aí nós vamos vamos estar voltando ela para vamos estar voltando ela para 2 pontos alguma coisa 3.5 a velocidade ficou bacana olha só esta olha o trem lá olha só vou puxar com o zoom vamos ver até a distância que nós conseguimos mostrar ele a nossa câmera só lembrando ela está em 7.6 por isso a imagem vai ficar um pouco distorcida mas olha lá deixa eu diminuir para vocês verem a distância que ele está olha só olha quem está passando aqui ó mais um estamos com 4.6 a câmera de zoom a câmera de zoom olha lá vai aterrissar lá embaixo vamos voltar de novo a câmera aqui para 2.5 olha só pessoal está passando um trem pelo outro um pelo outro ali ó naquele ponto olha lá olha só olha só e embaixo daquela linha está a rodovia L Smith aqui ó tem também os o pessoal que gosta aí da festival de pipas muito bacana voltando retomando de novo aqui ó olha só e aqui é o fundo ó nós estamos no fundo da avenida olha só essa árvore daquele charme especial lá embaixo é o fundo tem mais um gigante fazendo sua manobra aí deixa eu ver se nós consegue mostrar ele aqui ó ah não vai dar para pegar direito porque ele já está de costa não não está de frente ó olha lá se movendo é que está muito longe pessoal se eu voltar o zoom normal aqui ó aqui lá embaixo ele está bastante muito longe mesmo olha só voltando o zoom olha a distância como ele está longe está vendo mas ficou muito bacana vamos esperar só mais o pulso de mais um aí para não estar saindo se locomovendo desse ponto só lembrando que nós estamos no fundo de uma avenida aqui ó mas a aeronave pessoal ali naquele ponto ela faz a fila para levantar voo é lógico cada um no seu tempo certo de voo mas ela faz aquela aquela fila olha só que bacana esse ponto que nós estamos aqui ó é mais um vídeo no canal impacto brasil me leva na sua companhia esperando olha só o gigante lá já está se movendo olha só voltar no zoom normal aqui olha só voltar no zoom normal aqui olha só espero que vocês gostem do nosso trabalho só lembrando que nós temos agora live diária segunda a sexta a partir das 13 horas convido vocês para que nos acompanhe compartilhe nosso vídeo canal é um prazer ter cada um de vocês na sua companhia daqui do alto da região do maceiro na cidade de guarulhos na vista panorâmica para o aeroporto internacional guarulhos é mais um vídeo no canal impacto brasil me leva tchau tchau pessoal até o próximo espero que vocês estejam gostando Obrigado.